Gente, vocês não estão acreditando, eu não estou acreditando no caso, o novo modelo do Albertossauro chegou, desculpa não estar trazendo o modelo do Tiranossauro e o Cercosucos porque eu não tenho erro suficiente, tá? Olha isso! Sim, chegou o novo modelo, agora nasce aqui, olha isso! Deixa eu aumentar mais um volume, se quiser, olha isso gente! O Albertossauro está muito lindo! Deixa eu ver, essa é a animação dele de andar, peraí que está dando uma travada aqui, essa aqui é a animação dele de correr, tá? Parece bem do Tiranossauro, bora ver a animação dele de combate, bora ver a animação dele de combate? É, parece que tem som, agora bora ver o ameaça Tá, continua o mesmo, bora ver a amizade Tá, parece que continua o mesmo, né? Bora ver o sentar? Olha, sentar está bonito Bora dar a amizade com o carinho E agora a animação de dormir Mano, olha isso aqui, parece que tem a animação do Tiranossauro Bora ver a animação dele de morder Tá Bora ver as cores dele Ele tem essa cor aqui, meio que assim Deixa eu ver a próxima Ó, e essa cor aqui é bem bonitona, né? É bem bonitona, parece, é bem bonitona E tem essa cor aqui, ó Não, essa aqui é outra cor Ah, ele também tem essa corzinha aqui, ó Olha que corzinha linda Bora ver aqui a animação dele de beber água Lembrando que a gente vai sobreviver com ele, tá? Ó, animação de beber água Que susto, velho, Zugi Gente, eu não sei Mano, eu não fiz um vídeo com o Zugi Mas eu vou trazer um vídeo jogando com ele Não Ai Vai morrer E essa é a animação dele de morte Tá, bora lançar com ele aqui de novo Pra ver a animação de comer Tá travando Ê Aqui na animação de comer Olha É Faz sentido que ele tá pegando uma carne também, né? Então bora, mano Bora sobreviver aqui com o Abartossauros Que ele foi remodelado Mano, eu já tava pensando que ele nem foi remodelado, velho Nem foi Porque eu tava com a foto do Tiranossauro ainda, né? Né, mano? E eu tenho um grupo de Coelopes aqui Não, eu sou um grupo de Aletricossauros Eu vou deixar eles Afinal, eles são amigáveis Gente, olha esse modelo, velho Gente, eu tava esperando muito esse modelo aqui Tô esperando muito esse modelo Ó, tem outro aqui, ó Abartossauros Gente, depois a gente vai ver o tamanho dele Ó, aqui o Alossauro Que foi alguns modelos aí anteriores Modelos anteriores O Alossauro tá bem bonito Gente, Dinossauro de Bobaio tá virando um show Mano, mano Mano, os bichos eram todos de bloquinho E olha isso aqui Mano, é surreal isso O Abartossauros tá muito, mas muito detalhado Oxi Será que? Tá, ela tá acabando rapidinho Tá Beleza Bora beber aqui um pouquinho de água Ele tá aparecendo muito O andar O andar dele tá aparecendo muito com o Tiranossauro Só que ele não Passa um pombinho, né Parece um pombinho Que Parece que ele não mexe muito a calma Ai, sai Que isso? Tem um bicho me mordendo aqui Tinha um bicho me mordendo ali Sai, Coelopes Mano, sai Coelopes Mano, eu vou ter que dar respaldo Não adianta, Coelopes É porque eu tava Ele tava travado Não acho É porque Mano Olha A quantidade de Mano, o Tiranossauro tá aqui, velho Esse bichinho aqui Ele pra Oxi Não Pera aí Deixa eu comparar seu tamanho Mano Ó O Abartossauro tá maior do que o Tiranossauro O Abartossauro tá maior do que o Tiranossauro, gente Ele tá pulando Ele tá Ele tá Ele é mais Ele tá mais grande do que Ele é mais alto do que o Alberto O Tiranossauro, né No caso Gente Eu amei esse modelo Vou ficar com o que eu mais gosto aqui Que eu mais gostei dele Que é esse aqui Gente Espinossauro tá precisando de mais um modelo Porque aquele modelo lá, velho Ele tá Bastante tempo Tem um T O Imorto Que é o criador do jogo Vai ter que corrigir Vai ter que remodelar o Espino, velho Porque, mano O Espino tá Feinho, hein Ele não tem nenhuma escama Lá o Espino, mano Opa Tá me cercando? Opa Vai secar, não Gente Olha esse modelo Olha isso Coisa mais linda, velho Mas também era pra ter uns detalhes na boca Sabe Os detalhes da boca Mas assim mesmo Roblox, né Assim mesmo, ó Roblox Caraca, velho Mãe, muita hora Muita hora Tá bom Bora fazer uma caçada aí Uma caçada aí Vamos andar de cor Um outro Do céu Vamos andar de cor Que esse aqui Ai, 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 ai Ai Como atacou? Bora fazer grupo, velho Ah, caçaram O bichinho Gente, qualquer coisa A gente pode fazer um evento O de Roberto Sauros Espera aí, deixa eu comer aqui um pouquinho na carcaça Tá, a animação de comida Ele não mudou muito, gente Não mudou muita coisa Gente, olha que modelo incrível Tava esperando muito esse modelo sair Eu vou sair de outra cor Tá Beleza É, bora dormir, bora dormir Sleep Ai O cara dormiu ali na pedra, velho O Alberto Sauros Mano, o Alberto tá muito grande Meu Deus Ai, ai, ai Levantou, levantou Vou dormir por aqui Mano, eu tomei uma mordida brutal, velho Brutal Mano, espinão Mano Olha isso O Alberto Sauros Não, o Alberto Sauros virou uma Apex Gente, o Alberto Sauros virou uma Apex Eu não to mentirando não, velho Ele virou uma Apex Apex é de um só carnívoro grande Ele virou uma Apex Ele virou uma Apex Eu não to acreditando Mano, olha aqui Gente Fé aí pra esse Esse Alberto Sauros aqui Viu Dá uma despedida pra ele Aí, mano Que ele foi remodelado Oxe, tem bichos aqui Que até não Tem alo Tem alo Tem alo É perigo É perigo Alo é perigo Tem alo Tem alo Ele foi lançado Não, ele foi lançado hoje Bora medir o tamanho dele Que é o final Ó Totalmente ele virou uma Apex Gente Que Mano, olha isso Ó Totalmente ele virou uma Apex Ó Olha esse Zugi tiranos Que ele sabe Olha esse Zugi Que eu tenho aqui Eu vou fazer Um dia eu vou fazer uma gameplay com ele Tá Eu vou fazer uma gameplay com os turcos Mano, olha o tamanho do Zugi Ele é basicamente uma Apex Mano, olha o tamanho dessa merda, velho Ele aumentou de tamanho Que isso, velho Olha o tamanho desse bicho Tá, olha o tamanho do Zugi E agora E agora Olha o tamanho do Alberto Mano O Alberto Sauron Ele não é tão grande Mas olha isso Ele virou totalmente uma Apex Ele virou uma Uma Totalmente uma Apex Ele virou totalmente uma Apex, gente Então o Alberto Sauron Ele virou basicamente uma Apex, né Deixa eu pegar meu dinossauro favorito aqui do jogo Das pretossauros Deixa eu deixar uma aqui Mano Bora Bora medir o tamanho Bora fazer um X1 Bora fazer um X1 Bora fazer um X1 Bora Bora fazer um X1 É O DOS pretossauro tá ganhando do Alberto aí, né Tá ganhando do Alberto Mesmo o DOS pretossauro sendo um pouquinho menor Ele tá ganhando do Alberto Mas, gente Espero ter gostado do vídeo Se gostou Se você gostou desse modelo do Alberto Sauron Se você joga Se você tem Alberto Sauron, né Deixa eu ver aí o modelo Porque ele tá muito show Eita Então Esse foi o vídeo Espero ter gostado Se gostou Já deixa o like Se inscreve no canal E se não, fica só para o vídeo Tchau Tchau